Eu fui fazer um negócio aqui, ó, mutei, esqueci de desmutar. E nós, de onde? De onde? De onde? De onde? E eu falo que nem trouxe aqui sozinho. Tá nesse cara, tá nesse cara, tá nesse cara. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Inimigo batendo na sua voz. Um derrubado. Armando... O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Sua mãe! Uma dose pra mim? Volta aí, galera. Eu voltei, eu voltei. Eu voltei, eu voltei. Eu voltei, agora pra ficar. Hã? Isso, adeus. O cara já tá atirando em mim, bosta. Mora no João Cabral, é? Praga. Pula da puta! Arromba! Socorro! Ah não, velho. Ah não, velho. Tu matou. O cara de pistola. Vai cagar, mano. Esse jogo tá ceboso, bicho. Calma, meu Deus, calma. É sério, estresse. Jove na base da conversa. Na base da conversa? Não, na base do teiro. Eu vou pegar ele aqui. Eu vou pegar ele aqui que eu vou vingar sua morte. Que difícil. Paz! 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 Que susto! Ai, que susto! Tem mais um! Ah, tem um aqui, ó. Tô me ressando, tô ressando, tô ressando. Ele fugiu, ele fugiu. Eu acho. Ainda bem que eu não morro, né? Peraí, cadê você? Peraí, cadê você? Se é que eu sei onde esse cara tá, eu cego. O menininho quem falou. Tá onde? Tá onde? Tem shield aqui, marcada. Mata! 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 Cado idoso, filho da puta. Você quer matar todo mundo. Tem mais um vindo. Amei. Peraí. Não ceraí, não ceraí. 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 Eu sabia que tava vindo. Você não sabia de onde? Nossa, esse coutinho ficou todo do cadastro. Pua! 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 Pua, pricingامando. Lazare Outside! Cadê? Tem algum aqui por nós ainda? Não sei de mimという버бо. Soldado inimigo a caminho Soldado inimigo a caminho A caminho Até aqui Até aqui comigo O melhor foi O outro caiu aqui Bande inimigo acima Matei Matei um lixo ali Ah era uma criancinha É Tem que falar com ela Tem que falar as condições Ah me matei aqui Feliz Foi Metal lançado Vai mais cima Tem cara aqui Caixa de armamento aliada a caminho Acho que tem cara no telhado Tá chegando Marcando nova zona segura Ele tá com esse drone né Tu é viado É não Puxa É sim É sim Tô vendo que não tem ninguém vindo perto não Pra falar Pra falar até agora aqui ó Eu só vi cara aqui ó Três cara na prisão Três na ruína Eu vou aqui pegar Eu vou aqui pegar munição aqui nessa casa aqui ó Ó vamos aqui comprar loadout Chega 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 tu tem Não precisa não Acabei de pegar aqui ó Tem aqui ó O loadout tá aí Pode ter o que você precisa É verdade Eu vou comprar uma caixa de Eu vou comprar uma caixa de uma munição aqui pra nós É melhor Jogou velho Estrada tá pegando loadout Meu Deus Jogo imundo Aqui Junior ó Já vou soltar a caixa de munição ó E pegar as arma Pega aqui pega aqui pega aqui Pega aqui Pega aí Tô indo aí Tô indo aí Cadê? Cadê? Aqui ó Aqui ó Aqui ó Eu vou ali pegar meu silêncio mortal na loja Ai vai tomar no cabo Lá em cima do prédio da prisão Jogo Em cima do prédio? É Dá cara não que tu toma É Felipe eu botei uma Claymon na escada E outra na parte de baixo aqui Se qualquer um entrar aí a gente sabe E aí meu silêncio mortal como foi bom né? Falei No rabo Ah filho vou adivinhar Não tinha ninguém Aí de repente Surge um fela da puta lá da prisão Atenção Eu já disse É demais Ah é Qual é o nome dele? José? É ela É ela? Como é o nome dela? Ela rasga a sua bunda Você vinha aqui perto dela É Mia? É o nome dela? É princesa Ah Não é uma princesa ou uma arara? É uma princesa É... Ela é uma... É uma ganguia sei lá Era tu Era tu Era tu que jogava com a Duny Né? Era... Eu... No Rabon 6 Quem? Era tu que jogava com a Duny No Rabon 6 Não 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 Zona segura realocada Tem cara aqui Tem cara aqui Aqui em cima Comigo É eu tô ligado Eu ganhei um Os cursos das estações de compra foram ajustados A S2 tá lá no telhado Alvo da caçada em atividade Acabou com isso Ué, tô contigo, tô contigo Vã de inimigo acima Tem cara lá na frente só Tu viu, né? Positivo Pois é, ó lá Os caras lá Movimento Faz eu bem Bora lá Chegou o motoboy Leticia Matei o meu filho O meu filho da puta que me matou Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Mata, mata, mata O círculo tá se fechando Da onde surgiu esse cara velho? Ele caiu do... Ó, tem carazinho Abriu... Ah, foi a dor Derrubei uma linha Nessa casa ó Derrubei uma linha agora O que é isso? Derrubei uma linha agora Derrubei outra linha na torre O que é isso? Boa Ataque de dispersão aliado iminente Um morreu Um desistiu da vida já Matei um aqui na casa Comigo, comigo Eu preciso de ajuda Help, help Aonde? Aonde? Aonde, pô? Na casa, na casa aqui que você derrubou o cara Derrubou dois Tem mais um Segura, segura Ah Só mais uma, mais uma Tem dois Cadê? 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 Já era Uh! Que isso? Que isso? Aqui é valente, filho Os cabos O da torre não morreu não, viu? Derrubei aqui, na casa da frente Estou um veneno com esses snipers aqui Estou um veneno Bota na frente Que o Edu derruba Bota a cena reta que o Edu atira Tem cara com lá Tem cara com lá embaixo Ainda vai fazer uma música com essa arma, né? Tem que ir, galera Tem que ir avançar A cabana ali tem, ó Tem, tem, tem Acertei dois tiros, quebrei o coleto de um e acertei o outro E eu acertei no pé da orelha dos outros, lá Lançando conclusão O cara, ó, eu deitei um lá e o cara me deitou, me deitou aqui, ó Me resta, me resta, me resta Me resta, me resta de uma atenção inimigo iminente Se cubram Cache e canto Bateando, novamente Fora, pega atento na mão Aeeeee É, tão sozinho Termina o trabalho Não tem, hein? Você não tá me avançando em mim oi 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 meu amigo essa daqui eu botei para f... só head shoulder tu viu aí brunão viu aí brunão Toma Acho que eu matei pouco Mas fez mais Auxílio Tu matou um 10 ou 11 Prima dele Algo mesmo que eu olhei tu tava com 9 aqui Aí ó É, eu matei 6 É, eu matei